Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, se picar contra mim? Até sete vezes. Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus, como um rei, resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um e devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía. Para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão. Prostrado, suplicava. Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo, te pagarei tudo. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamar-lhe e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti. O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. Assim, meu Pai, que está dos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Terminado esse discurso, Jesus deixou a Galileia, veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. São Pedro pergunta a Jesus, Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Sete vezes. Jesus, não Pedro, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Quatrocentos e noventa vezes. Se a gente fizer a conta, dá um perdão por minuto durante o dia, se a minha conta estiver certa. Um minuto por dia, cada minuto, cada minuto, cada minuto. Só fazer a conta. Quatrocentos e noventa, divide pelo dia, dá isso mais ou menos. São Pedro pergunta sete vezes. Por que sete? Sete é um número simbólico na Bíblia, né? Sheva. Sheva significa círculo. Círculo não tem nem começo nem fim. Aí é o número sete. Significa o infinito. Vai, que nem o sol girando no céu. Vai e vem, vai e vem. Não acaba mais. Aí o número sete. Os sete dias da criação. Foi uma palavra bonita em todas as línguas. O latim é perdonare. Perdonare. Perdoar. O per, nós conhecemos na língua portuguesa o que significa. Per é um superlativo. Superlativo. Correr. Percorrer. Seguir. Perseguir. É diferente. O per dá uma força especial para a palavra. É um superlativo. Superlativo. Jesus nos ensina o Pai Nosso. Perdoar nossas dívidas como nós perdoamos. Nosso perdão é o perdão de Deus. Como nós perdoamos. A palavra hebraica é muito bonita. A palavra é esed. Esed significa muita coisa em hebraico. Significa bondade, misericórdia, amor. Tudo que é bom está na palavra hesed em hebraico. Que está é a palavra perdão. E nós perguntamos. E nós perguntamos o que perdoar. E quem perdoar? Primeiro a nós mesmos. As rugas vêm chegando no rosto. Perdão para essas ruguinhas. Cabelo vai caindo. Perdão para os cabelos que estão caindo. A voz fica roquenha, como a minha, por exemplo. Não é mais um Cid Moreira que está falando. Não é mais um Pavarotti que está falando. Uma voz roquenha, feia, que irrita. Deus está avisando. O tempo passa. Você não é mais um modelo de passarela. Pensa na tua alma. Pensa na outra vida. É um aviso de Deus. Vai indo, vai indo. Vai perdendo tudo. Vai indo. E quem perdoar? Muita gente para a gente perdoar. Perdoar o prefeito da cidade. Que não asfaltou a nossa rua. Pó no verão. E barro na chuva. Devia ser uma asfaltadinha, bonita. Mas nada disso. Perdão para o prefeito. Perdão para teu irmão que também não é um Tony Ramos. Perdão para ele. Coitado. Tem a cara que tem. Não aquela que você quer. Perdoa a tua irmã que não é uma cinderela. Um modelo de passarela. Perdoa o padre que se atrapalha na missa. Exagera, não me lia. Também merece um perdãozinho. Perdão para os coroinhas que não chegam a tempo. E nem chegam. Estão dormindo mais. Ou então já estão na escola, coitado. Tem as suas razões. Cada um tem a sua razão. Santo Agostinho perdoava a si mesmo. Ele dizia, nunca estou contente com as minhas humilhas. O perdão que ele dava para si mesmo. Então veja quanta ocasião de perdoar. A nós e aos outros. Então vamos lembrar dessa palavra. Uma palavra muito importante na Bíblia. Os judeus têm até o dia do perdão. Yom Kippur. E tem todos os salmos sobre o perdão. Perdão. Que Leolan Hasdok. Deus é misericórdia. Deus é perdão. Deus é um salmo inteirinho. Só sobre o perdão. Então vamos lembrar. Há muita coisa que perdoar. Em nós e nos outros. Amém. Amém.